Ei, de volta aqui com o Runeter aqui, mas eu aprei aí, já perdi duas partes da... Tá, é papo, depois daquele dia eu não joguei mais, eu tô com... Não, 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 te abra. Só até deixei esse PDN ainda. Bora ver aqui o que é que vira isso aqui. Vou dar uma confirmada aqui, tá, de boa. Baby, you're under, baby, you're under, well... Não. Pô, agora vai, não toca ele tanto que agora vai. Agora eu vou tomar no cu. Se eu perdi nook esse daqui, eu vou ter que pegar outro deck, que... Essa galera aqui tá muito nervosa. Pô, deck mó legal de jogar, e esse povo... Esses animalão jogando de jeito. Ah, essa carta aqui agora não. Valeu, povo, hein. Não, 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 não. Não, 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 eu não. Acho que isso aqui é um novo peito. Me es um novo peito. Não, não, não. Não, 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 não... Não, 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 não. 35 cartas no deck, com 2 cartas no plano 3 provavelmente vai atacar o Braum agora o Braum, Braum, Braum o Braum é tarde para você e até que se apareceu tubarão sete jogos apareceu tem três no o lobo que eu vou passar na vara né porque esse lobo aí já vai se matar o que eu quero matar eu matava a carta mas como ela não matou agora vamos lá eu vou atacar esse aqui já para dar uma se eu atacar esse aqui gostava menos acho que talvez eu fui um burro eu não estou muito preocupado em perder ele não provavelmente ele vai zerar o ataque dele vai atacar com o lobo sei lá eu tenho que livrar desse lobo aqui rápido se não me engano a Ashe, a Ashe é uma 5-3 se ele está atendendo muito esse lobo e protegendo ele provavelmente ele está com a Ashe na mão eu posso matar essa carta também posso mas não vou deixar para a Ashe, essa carta aqui tem ilusivo então essa coisa dá para elas trocar ali não mano essa carta aqui não caralho eu posso jogar essa carta aqui já né que não vai mudar então eu estou somente bosta não é na verdade como é que se f*** ele não tem se ele tiver uma carta para anular a magia é melhor agora que segurar e tacar para quebrar alguma dessas duas que eu vou usar para matar a Ashe saiu melhor do que mais nada saiu melhor do que mais nada mesmo ele parando essa vai tomar o dano dessa aqui caralho mas que filho da f*** até agora eu tinha que vir a marca da morte e não veio nem eu tenho que ficar com você fica de volta e eu só te desculpe eu fiz o dano dessa aqui sai do dano da Hover eu fiz o dano da Hover poderia ter batido com ele também poderia, teria ganhado o buff do mesmo jeito que ele ganhou o buff por ataque mas eu ainda não achei eu estava com medo de morrer e perder eu perdi nunca a carta ter bloqueado na Hover Né Quero mais rápido que o meu arrow? Acho que não. Eles não podem atingir o que eles não podem ver. Eu acho que ele foi muito inocente. Seriamente eu vou usar as duas. Porque esse cara aqui já está indo longe mais com esse deck dele. Ai, me fodeu gostoso. Que se fode, mano. Só um tanto de tubarãozinho. Só me der que não morrendo dá para ir. E agora mesmo ele tancando, ele vai tancar com uma só. Boa. Eu acho que eu vou matar essa carta aqui para dar a opção para mim. Dele deixar a carta dele morrer, posso, mas não. Vai ser por causa disso que eu posso perder, não. Vai ser por outras coisas. Olha, essa carta aqui é boa. Hum, muito boa. Então, essa carta aqui vai sumir agora porque ela não bateu. Eu já vou tacar essa aqui logo. A ordem reivindica um para osодуos. Tá. Posso atingir outro 1, 10. Vou tacar o máximo que o moço encampado. Fazer atacar algum a carta é um. Vou passar sua parte em casa. E um teatro de minha pausa. Eu achei que era só o turno que ele trocava. vocês da puta calma ai caralho vei, como que eu sou burro desse tanto eu não vou tankar, porque se ele não tem buff, a carta não machucou, então não vou perder um bicho a tona, agora é que são elas eu vou bater assim, vou tacar esse buff no Zed, vou tacar esse outro buff no Zed o Zed fica efêmero, vai summonar o cubarãozinho, é nóis, Jesus, eu ajudei que deu certo acho que não pode ter uma carta pra foder senão, tem não, otário, toma no cu ai, pau no cu descontei tudo que fizeram comigo agora valeu ai galera, até a próxima ai